Estamos novamente na estrada aí, reconhecendo os novos lugares e chegamos aqui na plantação de eucalipto. Então um lugar muito bonito, daí deu uma paradinha para dar uma filmada aí, eucalipto. Eu acho bonito, é uma plantação que veio de outros países né, mas muito aproveitado aqui no Brasil. Então um lugar super bonito, dos dois lados da estrada, plantação, veja só que beleza que é. Se torna uma coisa bonita né, aí então, aí a gente anda por aí, para fazer nossas aventuras. E hoje como amanheceu um dia muito bonito, de sol. Então, resolvemos dar uma saída. Eu já estava sem filmagem já no YouTube, então resolvi filmar. Lá nós começamos lá, na frente lá, já pela plantação. Ali arrancaram os tocos, raízes e empilharam tudo ali. Aqui no meio também tem arrancação de raízes. Então, é um lugarzinho sensacional. Estrada de chão, muito bonito. Então, é beleza. Vou filmar aqui, um tanto aqui para vocês verem a beleza que é. Estão caminhando, caminhando, caminhando um pouco. Aqui, andaram cortando já umas árvores de eucalipto. Ficaram os tocos ali. O que eu acho bonito é a cerca, cerca cuidada, pintadinha, com óleo né. Para não apodrecer muito rápido. Ou para o cupim, né. Porque o cupim é danado. Para invadir eucalipto. Então, é uns lugares bonitos. E aqui anda gado solto aqui ó. Que faz os cocô. Acaba também de juntar né, fazer esterco. Mas muito bonito o lugar. O que é gostoso andar aqui é escutar o barulhinho do vento batendo nas folhagens. Então, olha só que beleza. Depois a gente vai mais para frente. Então, vê aqui que beleza que é. O local aí. Então, vê a beleza que é. Já mudamos de posição. Agora, estamos aqui. E aqui. Continua. Aqui está mais. Espaçado né. Escalipto. Aqui um bambuzeiro. Vai fazer agora. Vamos para lá. Rapidinho, vai. Aleito. Agora eu vou começar. Muita beleza né Muito bonito Aqui com o vento ontem Caiu aqui Os galhos do pinheiro Tá muito charmoso Aqui alguns anos atrás Já passamos por aqui Andava tirando umas fotos A gente não conhecia negócio de filmagem ainda Mas agora A gente Aprendeu negócio de filmagem Então Gostei Gosto muito de Estar gravando tudo E guardando né Guardar Um dia na velhice Se a gente chegar A ser idoso Que não pode mais Se movimentar Não pode mais sair E Poder enxergar também Assistir Assistir Relembrar Todas as aventuras Que a gente passou E hoje A gente pode recordar né Antigamente Todo mundo vivia Um jeito Mas não Não dava de De Só assim de Recordar né Deixar Recordação Só lembrava na mente Mesmo E Não tinha nada De Recordação Assim Deixada O caminhão Carregado Minimamente Carregado A lei Lá tem As cabeças Ligado Lá também As Funda Muito Bacana Aqui Aqui Eu tava vendo Aqui Um Negócio Esquisito Aqui É Pinheiro Ele só tá Nas raízes Segurando Segurando Então Ele tá Praticamente Sem segurança É oco Por baixo Pé de Pinheiro Aqui É Mais Um Situação É Aqui É Os Filhotes E É Uma Plantação Recente De Eucalipto Então Já andamos Mais Um Pedaço Aí Aqui É Só Plantação De Eucalipto A Todos Os Lados Tem Mais Vento Olha Só Tá Frio Olha Só O barulho Do vento Nas Folhagens Então É um lugar Que dá prazer De a gente Andar Aqui Bateu o vento Chega Torta Escalipeiro Veja Veja Só A ventania Que tá Começando De novo Um Um avião Um avião Brabo Aí Muito bonito Já Já andamos Mais Um pedaço E vou Mostrar Uma casa Abandonada Uma árvore Bem Esquisita Antiga Né Uma árvore Bem Antiga Bem Poderosa Ali Tem As Cabeças Ligado Cabeça Ligado Aí Muito Bonita Aqui Outro Campo Aqui Pra Trás E Mostrar O Campo E Outro Campo Também Tá Tem Ligado E E E E E E Então O Negócio É Andar Pelas Estradas Aí Conhecer Novos Lugares Lugares Bonitos Né Nossas Aventuras Hoje Tá um Dia Tinho Frio Tinto Vento Por Aqui Lá Continuam Eucalipto Eucalipto Grandes Plantações Novamente A casinha Abandonada Eucalipto Eucalipto Mas Então Eu Vou Finalizar Esse Essa Filmagem Por Aqui E Prometendo Voltar Outra Filmagem Se Deus Assim O Permitir Vem Ai Fica Com Essa Imagem Aqui Da Árvore Valeu Eucalipto Eucalipto